Antes de começar o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho ao lado para receber todas as notificações de vídeos novos assim como estou mostrando. Dessa forma você receberá todas as novidades de receitas caseira aqui do canal. O coco é tão nutritivo que pode ser considerado uma das frutas mais saudáveis do mundo e suas diversas formas de composição, o alimento além da conhecida quantidade de vitaminas e minerais. Tem uma combinação em par de ácidos e traz muitos benefícios importantes para a nossa saúde. Atualmente, o Brasil é um dos maiores produtores de coco do mundo. No que se refere, a água de coco o país é o líder da produção e venda. O coco é um super alimento. Ele recebe essa qualificação por possuir grandes números de quantidades de nutrientes. Veja agora razões para não deixar faltar esse super alimento na sua casa. 1 – Benefícios do coco no diabetes Há diversos problemas de saúde que pode ser combatido e atenuado pelo consumo do coco na alimentação, inclusive diabetes. 2 – Benefícios do coco no sistema imunológico Já que você deseja fortalecer o seu corpo, é preciso fortalecer o seu sistema imunológico. E isso o coco ajuda bastante. As gorduras saturadas do óleo de coco têm muitas propriedades medicinais. 3 – Dietas à base de coco estão entre as mais saudáveis do mundo. O coco tem propriedades antimicrobianas. 4 – O óleo de coco é um supressor natural do apetite. Os pigmentos responsáveis pela cor branca da polpa do coco, são riquíssimo em flavonoides. Os flavonoides combatem doenças cardíacas, evitando formação de tumores no intestino, reduz o risco de câncer, tem ação antibacteriana, antiviral e anti-inflamatória. Além disso possui uma grande atuação no fígado, estimulando a produção de enzimas que reforçam a imunidade e combate substâncias carcinógenas. E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada fica com Deus e até o próximo vídeo.